Pelo amor de Deus o Brasil precisa, sabe, tomar conta do Brasil porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso, sinceramente Pelo amor de Deus o Brasil precisa, sabe, tomar conta do Brasil porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar o Pai Nosso, sabe, não tem sentido Então o povo não suporta mais isso, o povo quer efetivamente alguém que governe esse país pensando no povo brasileiro acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso, sinceramente Pelo amor de Deus o Brasil precisa, sabe, tomar conta do Brasil